Agora eu vou contar aí, opa, faltou um negocinho aqui, não, tá certo. Ó, então lá é um grande ecossistema de tecnologia, e agora eu vou contar um segredo pro Zezinho, tá bom? Vou contar um segredo aí pro nosso amigo Zezinho aí. Ó lá, inteligência artificial não é automação, tá? Não é automação de maneira nenhuma. Deixa eu voltar aqui a câmera aqui, deixa eu ver, ó, que legal esse negócio, deixa eu ver. Ô Vitão, esse negócio fica se mexendo, pô. Então inteligência artificial não é automação. Cara, eu já vi um monte de gente, isso aí é besteira, tá? Que fala que inteligência artificial é automação, isso aí é besteira. Você pode ver os gringos falando, cara, os caras top, os caras que estão aí, o dia a dia, os caras do MIT, de Harvard, o caramba. Inteligência artificial não é automação. O que que é inteligência artificial? A gente precisa treinar ela, entendeu? Que nem, eu tenho três border collies, beleza? Eu posso treinar meus border collies, meus border collies, meus border collies, tudo. Eu posso treinar eles tudo, eles ficam bons pra caramba, entendeu? Mas ele não vai fazer uma parada sozinho com inteligência artificial. Ele tem que ter a inteligência dele. É a mesma coisa. Por exemplo, tem um monte de ferramenta, um monte de plataforma aí que é de inteligência artificial. Automação é outra coisa. Lá no Digital Ninja tem uma aula completa disso daqui, tá bom? Automação é o quê? É, por exemplo, você faz uma automação no Instagram pra dar as respostas automáticas, você faz uma automação no Manchat, você faz uma automação no WhatsApp, você faz uma automação no teu e-mail, pra quem gerou boleto, mandar um e-mail, isso daí é automação, tá bom? É uma coisa que, tem até um amigo meu que fala assim, qualquer coisa que você repete duas, três vezes, todos os dias, na sua operação, na sua loja, no que você tá fazendo, você deve automatizar. Então, automação é tudo isso daí. Automação é, por exemplo, o Zapier. Sabe o que é o Zapier? Que fica, que é de API, que fica, conecta vários aplicativos ao mesmo tempo? Isso daí é automação, porém, automação funciona junto com inteligência artificial. Tem como, eu vou dar até exemplo aqui de aplicativos, tem como você usar aí, automação, tem como montar uma loja do zero. Do zero não, né, você tem que fazer, né? Mas a maior parte das coisas da loja, mais difícil, você faz com automação, ok? Então, vamos lá, cara. Não é automação, mas você consegue usar os dois em conjunto, beleza? Por exemplo, cara, eu vou dar um exemplo aqui, ó, vocês estão vendo minha tela aqui, eu vou dar um exemplo aqui, ó, isso daqui, ó, eu já vou falar sobre ele isso daqui, tá? Esse aqui é o ZapGPT, é uma ferramenta em português, entendeu? Ele usa automação do WhatsApp e daí ele é conectado com a API do ChatGPT, ou seja, ele usa ao mesmo tempo a automação e ele também usa inteligência artificial, ok?